Nós estamos hoje aqui no sítio das Pitaias, muitas frutas já prontas para a colheita, já está acontecendo a colheita e a gente vem conhecer um pouquinho desse projeto que começou final de 2017 para 2018 e hoje temos uma grande produção acontecendo aqui no interior de Videira, no sítio das Pitaias. E falando um pouquinho da produção e também dessas variedades, um dos produtores daqui, Douglas Pellissari. Fala para nós um pouquinho, Douglas, essa grande produção nesse ano 2023. Bom, a gente começou em 2018, numa iniciativa nossa, plantamos um hectare na época, 0,7 hectares praticamente. Desde lá para cá a gente começou colhendo poucas frutas até chegar no segundo ano com 2 mil quilos e cada vez crescendo mais. O ano passado colhemos umas 20 toneladas mais ou menos. Esse ano a expectativa é superar as 40 toneladas. Também já temos uma nova área plantada, os pés estão crescendo e cada ano a gente vai ter a expectativa de colher mais. Douglas, quais variedades hoje que vocês têm plantado aqui na região? Bom, aqui o carro-chefe sempre foi a branca, a polpa branca, que é a que a gente tem mais plantação e mais produção, na verdade. E tem também a da polpa vermelha, que a gente usa para polonização, mas também é uma fruta boa, até um pouco melhor do que a branca em questão de sabor. Ela perde um pouco em tamanho e estamos começando com a variedade da polpa amarela, mas essa ainda está em, digamos, na fase de adaptação ainda. Vamos ver como é que ela se adapta aí para começar um cultivo dela. Seria essas variedades que a gente está trabalhando hoje. Uma fruta que ganhou espaço também no cenário nacional e também internacional. Adriano Scucciato, fala para nós como tem se comportado o mercado desta fruta, que ganhou também bastante o mercado aqui para a nossa região e também para o exterior. Isso, nós comecemos então com a pitaia aqui, vendendo na nossa região aqui, aumentou cada ano mais a procura, né? Mercados foram conhecendo a fruta, a fruta está aqui na nossa região, aqui de videira, aqui muda o sabor, a qualidade, o tamanho da fruta, né? E daí o mercado foi gostando da fruta, foi vendo que era uma fruta boa para comercialização, aguentava bem na partilheira e tal. E a partir dali foi crescendo cada vez mais, uma fruta dessa aqui, a média é 700, 800 gramas. O brasileiro está gostando mais, né? Come pelo tamanho, pelo zóio, né? Então ele procura mais, sabe? A nossa fruta já está sendo exportada para fora, né? Já foi para a Argentina, já foi... agora foi mandado para o Ceará já para fazer um teste. Está sendo um valor bem agregado até, assim, comparar com outra fruta. Hoje está girando em torno aí de entre 6 a 10 reais, mais ou menos essa faixa aí. Adriano fala também sobre os ciclos da fruta, onde a fruta estará pronta já para a colheita. Sai o botãozinho e 45 dias a fruta já está pronta. Ela dá 7 retiradas na safra, de 7 a 8. A pitaia durante a noite é que as flores se abrem. Nesse momento, acontece também a polinização. Assim faz com que as pitaia se desenvolvam de forma mais rápidas e de bons frutos. Depois da colheita, vem a classificação, armazenamento e embalagem para venda. Produtora Sheila Pelissario Escuciato fala sobre o último ciclo para depois a mesa do consumidor. Bom, aqui depois que a fruta chega para nós aqui no barracão, que eles colhem, a gente acaba limpando ela, porque toda ela vem com as escamas algumas sequinhas ou com ainda um pedacinho, o resto da flor. Então, a gente acaba fazendo essa limpeza de toda ela, né? Para ela ficar uma fruta mais apresentável para o mercado. E depois disso, a gente embala conforme a venda que a gente fez. Ou em caixa de 20 quilos, como está aqui, nessa caixa aqui. Ou em caixa de 6 quilos, conforme a gente tem a negociação com o cliente, né? Também a gente faz uma separação por tamanho das pitaias. Para não ficar uma fruta maior com uma fruta mais pequena. Então, a gente faz a separação por tamanho. A gente descarta também se alguma tem algum defeito. Como vocês podem ver aqui, às vezes sai um pouco da casca, da pitaia. Ou tem alguma rachadura, ou tem alguma... As escamas estão feinhas. Enfim, algum amassado, alguma coisa que ela não fique perfeita assim para a venda, a gente acaba descartando. A média das frutas que a gente tem aqui no sítio das pitaias, elas dão em torno... Essa aqui é uma fruta média, uma fruta padrão a princípio. Ela dá em torno de 500 a 600 gramas cada uma. E também a gente tem as frutas que extrapolam um pouco o padrão, né? Que ela chega de até 1 kg, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui nós temos... Nós separamos hoje 4 frutas que a gente colheu hoje no nosso... Enquanto a gente estava colhendo. Então, essa aqui pesou 1,50 kg. Então, se eu pegar aqui 4 frutas, exatamente, a gente vai ter 4 kg de pitaia. Essa é da pitaia da polpa branca, né? A pitaia da polpa vermelha, ela acaba pesando um pouquinho menos. Aí, depois disso, a gente acaba armazenando as frutas... Ou vai... Vende direto, ou acaba armazenando ela na câmara fria, mantendo uma temperatura agradável. E depois disso, vai para o destino. E depois disso, vai para o destino. E depois, 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 vai para o destino. Obrigado.